Você passou pela Federação, pela BGS, um pouco dessa história tua dentro da parte de gestão. De gestão, né? Isso começou praticamente em 2004, quando eu estava com a minha mulher em Comandatuba e na época o presidente da FECONG, antiga FECONG, que hoje não existe mais, era o presidente da FECONG e minha amizade com ele, eu não jogava golfeio. Ele em contato comigo, pô, eu sei, você é advogado e tal, eu falei, é, eu sou especialista em direito empresarial, mexo com societário e tal, pô, eu estou precisando reformar os estatutos da FECONG e aí eu comecei, fui diretor jurídico da FECONG, depois vim para diretor jurídico da Confederação Brasileira de Golfe, diretor jurídico da BGS, vice-presidente da BGS, diretor jurídico da Federação Paulista, vice-presidente da Confederação Brasileira de Golfe, e presidente, então eu estou desde 2004 nesse métier aí da administração e gestão.